Dessa vez eu fui convidado. E há uma semana atrás, o governador esteve aqui e cometeu o fato de que nem se intercambiar. E eu como sou homem de ficar em cima do muro, nem ter dúvidas, sempre ficando de firmeza, de posição, de lado, de clareza das minhas funções, eu dei um recado bem dado a ele. Se eles achavam que iam voltar com respeito ao povo de Aralipina, o prefeito de Aralipina, eles tiveram a resposta à altura. Porque foram obrigados a emitir, ao longo do dia, duas notas oficiais, tentando justificar o injustificável. E foi, se a sua sociedade não tem que fazer uma política pequena, menor, pisquinha, não convidar o prefeito do município para participar dos eventos. E nós deixamos aqui nesse município, eu e o Guilherme Filho, nossos vereadores, meu caro deputado do Silicórdico, eu te acompanho o deputado, enfrentando, tomando conta de uma herança, meu caro Tassi, ele foi prefeito do Petrolina, tomando conta de uma herança e sem sombra de dúvida. Eu não tenho nenhuma, não. E foi a pior herança deixada que você pode prever em todo o estado de Aralipina. recebemos um município que eu não tenho um pouco votado no estado de Aralipina. porque isso é o que tem dominado as nossas nações hoje, é administrar o caos de uma herança do Capão de Aralipina. Um município com mais de 40 milhões de dívidas, com folhas de pagamento atrasadas, com fundo de previdência saqueada, com a infraestrutura urbana e rural completamente destroçada. E pior que isso, é enfrentar uma oposição diferente dessa oposição que está aqui, responsável, séria, que vem apontando realmente um zero, depois de dois anos de mandato, tem um prazo extremamente razoável para que esse governador pudesse ser a que veio ao governador. Pais dos senhores deputados, eu comecei a enfrentar uma oposição no 15 aquele governo. Aqueles que acabaram a nossa cidade, destruíram a nossa cidade, vieram aqui nessa Câmara, fiz em dia de governo, começaram a fazer oposição a gente. Mas eu não tenho nenhum medo disso, tenho receio de minha alegroca, pelo contrário. Eu, minha equipe, nós vereadores, sentimos é mais estimulados, sentimos é com vontade de chegar naquela prefeitura 7 horas da manhã, sair 10 horas da noite. É com certeza! Eu até brinquei!